Em Governador Valadares, a Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de cometer crimes na cidade. Contra um deles havia até um mandado de prisão em aberto. A ação policial aconteceu em um bairro da região da Ibituruna. Os dois homens foram presos durante a Operação Êxodo da Polícia Militar para reprimir os crimes violentos. Os suspeitos têm 18 e 24 anos e são irmãos. Os militares foram informados sobre uma movimentação do tráfico de drogas em uma rua do bairro Jardim Atalaia. Conhecendo o local, executamos a incursão. Na hora de abordar os indivíduos, eles perceberam a presença do PM e acabaram evadindo. Da onde a gente iniciou a perseguição, acionamos o cerco e logramos isso na abordagem deles. De acordo com a Polícia Militar, os jovens estavam em uma região de mata. Quando eles notaram a presença das viaturas, eles tentaram fugir, mas foram alcançados e presos. A Justiça já havia expedido o mandado de prisão contra o homem de 24 anos. Ele é suspeito de cometer vários homicídios em Governador Valadares. Com um rapaz de 18 anos, os policiais militares encontraram a bucha de maconha, quase 110 reais em dinheiro e um aparelho celular. Os materiais e os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Um dos indivíduos aí é suspeito de diversos crimes de homicídio que aconteceram no setor. O que tem um mandato de prisão e o outro aí foi preso em uma porção de maconha com ele e uma determinada quantidade de dinheiro.